Música 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 Nois! Tá gravando? Olá Santo dia pessoal, eu sou o Ilhanovac O canal Ilhanovac é a Kombi Talentosa E relatando Mais um Santo dia Hoje é dia de montagem Hoje é dia de montagem de uma trave Pra companhia da Circo Beira Serra Circo Teatro A gente tá indo lá Planejar, erguer isso aí Fazer erguer um circo Não tem estaco Vamos relatar pra vocês Esse encontro O Arthur tá gravando aí, valeu Ó Vamos chegar lá Colocar o cinto, pegar a estrada E tá Valeu Olha lá gente O nosso ponto Aqui é a casa da juventude Antiga estação Olha o trenzinho lá Olha o trem Estamos chegando Vamos fazer a montagem Vamos fazer a montagem Vim registrar você hoje Tá vendo Libera aí o direito aí Rapaz, tudo bom? Eba Olha lá A equipe sempre disciplinada Já tá lá na frente Olha lá Já Deu a mão Deu o salto Todo mundo Olha até o uniforme tem Segue o Will É, vai na do Will Músico excêntrico Um beijo pro canal do Will É Caio da Ju Oi, dá um tchau pra mim aí Valeu Olha Tem até uma malabarista ali já Vamos lá gente Ver O que que vai gerar aqui Tirar o cintão Isso aqui é a casa da juventude Tem um carrinho ali A Mimi tá jogando um monte de clave ali ó Tem sete clave na mão Não tá Vou mostrar pra vocês o espaço Onde a gente treina Tá aberto Galpãozão Grandioso esse galpão não? Então aqui a gente pendura A trave do Circo da Cuesta Agora tem essa trave que é do Perdidos E também do Arraial Que é a peça que eles estão treinando Também a gente coloca o girassol aqui Quando vai Pra apresentar né Quando tem a apresentação Daí uns dias antes eu monto Pra ver se tá tudo certinho E os outros espetáculos também da companhia Tem o grão Tem o grão que é com o Fernando e com o Guilherme Tá até brilhando o chão aqui gente O escritório da turma aqui ó Então é isso Vou preparar ali o trepé E vamos começar a carregar ali né Fortalecer os ombrinhos Tchau 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 Conclusão então Montamos a trave nesse lugar bonito No galpão que proporciona pra gente treinar Desenvolver a nossa cena Os nossos números Tá uma mão na terra Mania E agora a semana que entra Hoje é segunda né Começar a ensaiar também Que logo vai ter novidade pro Circo do Girassol Vai pra rua E daí tem que treinar Ele faz tempo que eu não faço Faz uns meses já que eu não treino Então tomar ativa de novo Vambora que agora tem que buscar esse período Esperança, minha filhinha Na creche Boa Oh 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 Ele pode passar Muito obrigado Oh Obrigado pela terceira visite Olha minhas boas Botas francesas que eu ganhei Rafa Uma fogada O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto